Boa noite pessoal, mais um vídeo do canal Helena Brasil Total e agora eu venho com um vídeo que é uma bomba. Rita Cadillac é humilhada em programa de TV e estuda processar apresentador. Gente, que saia justa entre Rita Cadillac e Fábio Porchat. Vamos aos fatos pessoal. A cantora Rita Cadillac foi ao programa do Porchat gravar uma participação e participar de uma brincadeira. Gente, a tal brincadeira seria que a musa do bumbum marcasse os seus glúteos no que Porchat chamou de sarjeta da fama. Que nome inusitado é esse, gente? Inspirado na calçada da fama? Ofendeu em muito a Ixacrete, que abandonou o palco da atração e deixou o apresentador na mão. Babado grande, hein, gente? Rita diz, nunca me senti tão humilhada. Eu não estou na sarjeta, estou trabalhando e se estivesse na sarjeta seria problema meu. Rita ainda conta que foi convidada a participar do programa e a chamaram dizendo que ela participaria de uma brincadeira. Mas não anteciparam pra ela qual brincadeira seria essa. Ela ainda comparou o tamanho da humilhação que sentiu. Quando eu fiz o meu primeiro filme adulto, me senti muito pequenina. Saí do programa do Porchat tão pequenina quanto e completa. Eu saí tão humilhada que fui embora sem assinar o termo de autorização de imagem. Justamente por não ter assinado o termo de autorização de imagem, a cantora, cujo hit é bom para o moral, está na novela das nove da Globo. Pretende acionar a justiça, não a emissora, mas sim o apresentador, caso sua entrevista vá ao ar. A ex-fazenda ainda disse que a banda do programa errou a sua música. Nossa, aí ela ficou mais furiosa ainda. E tocou Freakley Bumbum de Gretchen e não a música dela. Gente, olha que babado forte. O que esse Fábio Porchat fez? Olha, isso é muito humilhante realmente. Como que ele pode chamar alguém e colocar a sarjeta da fama? Eu acho que ele pegou bem pesado com Rita Cadillac sim, viu gente? Eu acho que deveria ter mais um pouco de respeito. Mas é isso aí, gente. Fez o que fez, agora ela está querendo processar Fábio Porchat. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijinho no coração de cada um de vocês. Bye, bye, gente. Até meu próximo vídeo.